Hoje Deus quer gerar cura na sua casa, amém? Marcos capítulo 5, verso 22 e 23, depois do verso 35 ao 42, diz assim E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos Para que sares e viva, versículo 35 Estando ele ainda falando, chegou alguns dos principais da sinagoga, a quem lhe disseram A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga Não temas, crer somente E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago E tendo chegado à casa do principal da sinagoga Viu o alvoroço e os que choravam muito E pranteavam E entrando, disse-lhe Por que vus, avuraçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme E riam-se dele, porém Ele, tendo os feitos sair Tomou consigo o pai e a mãe da menina E que com ele estavam E entrou onde a menina estava deitada E tomando a mão da menina, disse Talita, come Que traduzido é Menina, a ti te digo, levanta-te E logo a menina se levantou e andava Pois já tinha doze anos E assombraram-se Com grande espanto Amém? Tome teu assento Todos nós certamente conhecemos a história de Jairo Um homem Que é intitulado como o principal da sinagoga Um homem importante Um homem de relevância Este homem, no entanto Tem na sua casa Uma situação que lhe trazia tristeza Uma situação que lhe trazia amargura de alma Uma situação que a sua casa Já estava tomada de gente E estas pessoas que estavam na casa de Jairo Já estavam ali chorando a morte da filha dele Jairo, no entanto Antes mesmo Da sua filha vir a óbito Jairo corre E vai em busca de Jesus Ele deixa na sua casa A sua filha Enferma E ele corre Em direção a Cristo Ele vai buscar o Senhor E a Bíblia diz Que quando Jairo chega Até Jesus A primeira coisa que Jairo faz Ao ver o Senhor É prostrar-se diante de Cristo Ele reconhece o Senhorio de Jesus Ele reconhece a importância de Cristo Ele crê absolutamente Que Jesus poderia ir na sua casa E pôr um fim Naquilo que trazia tristeza e amargura na sua alma E resolver o conflito Que havia na sua casa E resolver a crise que havia lá na sua casa Então ele se prostra diante de Cristo E pós Este se prostrar diante de Cristo Diz as escrituras que ele rogava Que ele pedia a Jesus Dizendo A minha filha Está em casa Enferma Perto de morrer Ou seja Jairo sabia Que a enfermidade na vida da filha dele Estava prestes a levar a vida da sua filha Estava prestes a trazer a sua filha ao óbito Então ele sabia exatamente o que ele estava fazendo Ele sabia exatamente o que estava na sua casa Ele sabia exatamente qual a situação que ele deixara em casa Ele sabia exatamente o estado de saúde da sua filha E ele corre em busca de Jesus E então ele diz Senhor Eu te peço que o Senhor venha comigo na minha casa E o Senhor impor as mãos sobre a minha filha Então o Senhor vai curar ela E ela viverá Jairo tinha certeza Que se Jesus chegasse na casa dele A filha dele não morreria Jairo sabia Que se Jesus chegasse na casa dele A filha dele seria curada Assim como eu e você Precisamos compreender Que quando Jesus chega na nossa casa As coisas mudam Nós precisamos entender Que não importa o problema que temos dentro da nossa casa Jesus é poderoso para mudar a situação Não importa a crise que se instalou na tua casa Na tua família Jesus pode mudar essa história Jesus pode mudar o quadro que se encontra na tua casa Porque quem sabe Muitos ao olharem para Jairo Achavam que estava tudo bem com ele Porque ele era uma pessoa de relevância Uma pessoa de importância Quem olhava para Jairo Achava que estava tudo bem Mas na casa de Jairo Havia algo Que o tornava um homem triste Que o tornava um homem Amargurado de alma Mas ele não perdeu A esperança Ele sabia Que se ele saísse da casa dele Ele poderia ir até Cristo E Jesus tinha Aquilo que ele não podia fazer pela casa dele Jesus tem Aquilo que nós não podemos fazer pela nossa casa Jesus pode fazer na nossa casa Aquilo que foge do nosso controle E Jesus te trouxe hoje aqui Para dizer que aquilo que você não pode fazer Ele vai fazer por você Ele vai fazer na sua casa Ele vai fazer na vida dos teus Porque ele é poderoso Para mudar a situação da nossa vida Mas a Bíblia diz queridos Que Jairo quem sabe ali Um tanto que apressado Em desejoso ali Para trazer Jesus para a sua casa Quando Jesus está indo Atender o pedido de Lázaro Quando Jesus está a caminho da casa de Lázaro Uma multidão também está junto com Jesus Porém uma mulher se interpõe no meio do caminho E Jairo que já estava apressado Porque qualquer pai, qualquer mãe Estaria agoniado Para que Jesus viesse logo Se tivesse um avião Vamos logo de avião Uma mulher se interpõe no caminho Uma mulher que toca Jesus E não bastante Lázaro Jairo já está com pressa Jesus para Jesus para naquele instante Diz assim Alguém me tocou E quem sabe Jairo está ali Meu Deus do céu A minha filha numa situação difícil Jesus está procurando quem tocou ele Mas Jesus sabe de todas as coisas O tempo é dele O tempo é dele O tempo é dele Quem sabe Jairo corria contra o tempo Mas Jesus é o Senhor do tempo Quem sabe você está correndo contra o tempo Mas Jesus está dizendo Eu sou o Senhor do tempo Não tenha pressa Porque não importa a hora que eu chegar Para você pode ser que está demorando Mas eu chego e resolvo independente do horário E Jesus está ali A mulher do fluxo de sangue é curada A caminho da casa de Jairo E a mulher diz Eu te toquei E aquela mulher é curada Porque a Bíblia diz que todos aqueles que tocavam em Jesus Que tocavam nas orlas de Jesus Era curado de qualquer enfermidade E nesse meio tempo Se Jairo já sabia que na sua casa A situação estava ruim E agora com a parada de Jesus Diz a Bíblia que um Chega até Jairo e diz assim Senhor Jairo Não precisa mais importunar o mestre A tua filha morreu Não precisa você importunar mais Jesus Já acabou para você Jairo A tua filha já morreu Deixa Jesus quieto aí Mas é interessante notar que As escrituras nos mostram Que antes mesmo de Jairo Esboçar qualquer reação Escute isso aqui Preste atenção Antes mesmo de Jairo Falar qualquer coisa Como resposta Aquela palavra Aquela notícia Jesus Ele mesmo Toma a frente Jesus fala Não temas Crê somente Ou seja Perceba que Aqui A gente vê uma palavra Que traz no coração de Jairo Uma desesperança E Jesus Sabendo disso Traz uma outra palavra Que traz esperança Porque quantas vezes Em meio aos caos existencial Da nossa vida Em meio aos problemas Que nós enfrentamos Em meio às lutas Que nós enfrentamos Essas lutas Trazem consigo Palavras de desesperança Palavras que Pioram a situação E esta palavra Que aqueles homens Trouxeram a Jairo Piorou a situação Ou iria piorar a situação Melhor dizendo Mas antes De que qualquer palavra Produzisse efeito No coração de Jairo Vem uma palavra de Cristo Dizendo Não temas Jairo Crê somente Ei queridos Em meio às palavras Negativas Que você ouve Em meio aos rumores Que trazem tristeza No teu coração Sempre há Uma palavra de Cristo Para a tua vida E é esta palavra Que deve nortear O teu coração E é esta palavra Que deve nortear A tua vida Ei O mundo E a situação Tem dito uma palavra No teu coração Pessoas negativas Tem trazido Palavra Ao teu coração Mesmo que seja De situação Da tua vida Mas eu quero te dizer Que ao passo Que você ouve Palavra negativa Existe uma palavra Poderosa De Deus Para você Existe uma palavra Poderosa De Cristo Para a tua vida E a palavra Que Jesus libera Para Jairo É Não temas Crê somente A palavra Que Jairo Acabara de ouvir Da parte Dos principais Da sinagoga Certamente Traria Desespero Na sua alma Certamente Traria Tristeza E angústia Profunda No seu coração Porque palavras Nos afetam Mas palavras Também Nos levanta Nos faz Avançar E qual é a palavra Que deve prevalecer Na sua vida Qual foi a palavra Que prevaleceu Na vida de Jairo Escuta isso Meu amado E minha amada Qual foi A palavra Que prevaleceu No coração De Jairo Não temas Crer Somente Jairo Não questionou A Cristo Porque Jairo Sabia quem Cristo era Jairo poderia dizer Não senhor Mas acabaram De me dizer Que a minha filha Morreu Ei Jesus está dizendo Não questione não Creia somente Não questione não Creia Eu estou liberando Uma palavra Para a sua vida Eu estou liberando Uma palavra Para você E esta palavra É muito mais Poderosa Do que a circunstância Que você está vivendo Você escolhe Meu amado E minha amada Qual a palavra Que vai prevalecer Na sua vida Se é a palavra Do homem Ou se é a palavra De Deus Naquele instante Havia duas palavras Sobre a vida de Jairo Para a vida de Jairo A primeira palavra é Não importune o mestre Tua filha morreu Mas a palavra De Jesus Para Jairo É não temas Jairo Crê somente Jairo estava Entre duas palavras Assim como nós Muitas vezes Nos encontramos Entre duas palavras Mas Jairo Crê na palavra De Cristo E a Bíblia diz Que agora Jesus não leva Consigo Todos os seus discípulos Mas apenas três E no momento Que Jesus Chega na casa De Jairo O povo Já estava ali Em prantos A Bíblia diz Que o povo Já estava ali Em alvoroço Porque havia morte Na casa de Jairo Porque havia tristeza Na casa de Jairo Porque havia angústia Na casa de Jairo Porque havia desesperança Na casa de Jairo Porque havia Problema insolúvel Pelos homens Na casa de Jairo Então Quando Jesus Chega A Bíblia diz Que E tendo Jesus Chegado A casa Do principal Da sinagoga Viu o alvoroço E o choro E muitos Pranteavam Jesus Entrando Jesus precisa Entrar na nossa Casa Meu amado Jesus não pode Estar do lado De fora Ele tem que estar Do lado de dentro Jesus Entra na casa De Jairo Num quarto Quem sabe Estava ali O motivo De angústia De Jairo E Jesus Contempla Todo aquele povo Chorando Todo aquele povo Avoraçado Então Jesus Entrando Disse-lhe Por que vocês Estão Por que vocês Estão Tão Avoraçados A menina Não está Morta Mas dorme E riam-se Dele Porém Ele tendo Feito sair Tomou consigo O pai E a mãe E os que com ele Estavam Ou seja Os três discípulos E entrou Onde a menina Estava Entra Naquele quarto Entra Naquele lugar Onde a menina Estava Apenas 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 O pai Apenas Jesus O pai A mãe E os seus Três discípulos Porque muitos Estavam ali E não Acreditaram na Palavra de Cristo Riam De Jesus E Jesus Fazem todos Saírem Daquela Casa Porque naquele Momento Não mais Haveria Morte Mas haveria Vida Naquele Momento Jesus Chegou ali Para trazer Renovo E esperança Naquela Casa Para pôr Um fim A morte Porque Aonde a vida Chega A morte Sai Jesus Era a própria Vida Entrando na Casa de Jairo E a Bíblia Diz Que Jesus Diz Menina Levanta E come E a Bíblia Diz Que aquela Menina Se levanta E então Jairo Agora Contempla Dentro Da sua Casa O autor Da vida Jairo Contempla Agora Aquilo Que era motivo De tristeza Se tornar Emotivo De alegria Aquilo Que era motivo De angústia Se tornar Emotivo De felicidade Agora Nós aprendemos Umas lições Muito importantes Para a nossa Vida Com essa História Porque Muitas vezes Os conflitos Existenciais Que enfrentamos Na nossa Casa Que enfrentamos Na nossa Família Tem nos Feito Agir De maneira Errada Tem nos Feito Reagir De maneira Afoita Mas perceba Uma coisa Comigo Jairo Sabia Que Jesus Podia Curar A sua Filha Mesmo Na sua Casa Estando A sua Filha Enferma Para a morte Jairo 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 Não se Desesperou Ele Conhecia A fama De Jesus E vai Até Cristo Sai Da sua Casa E vai Em busca Da cura Daquele Que podia Curar Sua Filha Há alguém Disposto A buscar A Cristo Por que Independente Da luta E do problema Que você Está enfrentando Lá na sua Casa Na sua Vida Jesus Pode Resolver É a primeira Lição Que nós Sabemos A segunda Coisa É que a Filha de Jairo Não podia Ir Até Jesus A filha De Jairo Não podia Ir Até Jesus Mas Jairo Podia Ir Por ela A filha De Jairo Não podia Ir Até Jesus Mas Talvez O teu Pai A tua Mãe O teu Marido O teu Filho A tua Filha Não pode Ir até Cristo Mas Você Pode Ir Por ele Você Pode Ser O intercessor Dele Você Pode Interceder Junto A Cristo Dizer Senhor A minha Filha O meu Filho O meu Pai A minha Mãe O meu Irmão A minha Irmã O meu Marido A minha Esposa Seja lá Quem for Que estiver Lá Na sua Casa Que não Esteja Em Condições De buscar Jesus Você É o Intercessor Da sua Casa Você É o Intercessor Da sua Casa A Intercessora Aquele Que se Põe A buscar A Deus Por Alguém Lá Na sua Casa Um Pai Que Busca A Jesus Pela Sua Filha Uma Mãe Quem sabe Que buscará Jesus Pela Sua Filha Jairo Dizia Se a Minha Filha Não Pode Ir Eu Irei Por Ela Se Na Minha Casa Tem Morte Eu Buscarei A Vida Se Na Minha Casa Tem Desesperança Eu Buscarei A Esperança Se Na Minha Casa Tem Problema Eu Buscarei A Solução Eu Irei Buscar O Senhor Se Pode Eu Posso Por Ela Se Meu Pai Não Pode Eu Posso Por Ele Se Meu Marido Não Pode Eu Posso Por Ele Se A Minha Esposa Não Pode Eu Posso Por Ele Eu Quero Te Dizer Algo Muito Profético De 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 Deus Nesse De De Você Será O Canal De Deus Para Tua Casa Você É O Canal De Deus Para Tua Família Você É Canal De Deus Por Você A Glória De Deus Chegará Na Sua Casa Por Você O Poder De Deus Chegará Na Sua Casa Apenas Entenda Que Você É Canal A Tua Família Será Salva Por Sua Causa A Sua família será salva, porque você será canal de Deus, Jairo foi o canal para que a filha dele fosse ressuscitada e quantas vezes, meu amado nós olhamos para os nossos familiares acredito que todos nós falamos rapaz, esse pai meu, essa mãe minha, esse irmão isso aí não tem jeito não não é assim? já orei, já fiz isso Deus está dizendo, minha filha, meu filho seja canal para a vida dos teus seja canal para a vida do teu marido para a vida da tua esposa, para a vida dos teus filhos, faça como Jairo, se ele não vem, você vem por ele e comece a interceder a minha filha, o meu filho, o meu pai, a minha mãe meu irmão, minha esposa, meu esposo e diga Deus, assim como Jairo foi até o Senhor por causa da filha, eu venho a ti por causa de fulano, de beltrano ele está com o coração endurecido mas o meu está livre para o Senhor agir na minha vida, na casa da minha família, nos meus familiares é assim que nós devemos crer, quem sabe lá na tua casa, tua filha, teu filho está em situação difícil mas você será um canal de Deus para a vida dele para Deus alcançar ele Jairo se prostra diante de Jesus e roga por sua filha está na hora de nós nos prostrarmos diante de Deus pelos nossos eu quero profetizar meu amado pelo Espírito de Deus que você vai começar a ver transformação na sua casa você vai começar a levantar a se levantar como um atalaia da tua casa como intercessor da tua casa como intercessor e os teus não descerão a sepultura haverá cura na tua casa haverá milagre na tua casa haverá paz haverá alegria haverá quebrantamento de coração haverá restauração na casa de Jairo houve restauração de alegria restauração de vida restauração de esperança restauração de paz restauração de glória de contentamento e na tua também não será diferente os teus serão alcançados e Jesus entrará lá Jairo espera por Jesus Jesus quando é parado pela mulher do fluxo de sangue Jairo está esperando Jesus sabe o que Jesus está dizendo? você me espere me espere o meu tempo é o tempo certo não se agonie não Jesus está contigo e quando Jesus está contigo você é maioria quando Jesus está contigo você já tem a solução fique em paz não fique ansioso e ansioso não esqueça o que falaram esqueça o que disseram e fique com a palavra de Cristo espere Ele há um tempo oportuno de Cristo para a sua vida Deus hoje está me usando para ser resposta Dele para a tua vida para as tuas orações resposta para as tuas orações você tem clamado por filho você tem clamado por entes queridos Deus está dizendo assim eu estou contigo espere e se eu estou fazendo na vida de outro aqui escuta isso aqui porque é muito profético se eu estou fazendo na vida de outro aqui eu vou fazer na sua vida eu estou fazendo na vida da mulher do fluxo de sangue mas eu estou a caminho da tua casa porque muitas vezes o que soa no nosso coração é ou não é ah o Senhor curou fulano fez isso na vida de ciclano e na minha não fez ei fez na vida de fulano e vai fazer na tua fez na vida de ciclano e vai fazer na tua fez na mulher do fluxo de sangue e vai fazer na tua agora escute se Jesus não chegasse na casa de Jairo Jairo perderia a sua filha se Jesus não chegasse na casa de Jairo Jairo perderia a sua filha sabe o que quer dizer isso? a casa onde Jesus não chega é uma casa de luto a casa onde Jesus não chega é uma casa de luto é uma casa de tristeza é uma casa que continua em desespero é uma casa que continua em desesperança é uma casa que continua em lutas em adversidades é uma casa que continua sem paz sempre em alvoroço sempre em turbulência mas quando ele chega ele põe um fim no luto ele põe um fim na tristeza ele põe um fim naquilo que é motivo de angústia Jairo ele teve Jesus em sua casa e a sua casa foi transformada Jairo recebeu Jesus na sua casa e sua casa foi transformada todos a partir daquele instante começaram a comentar e o comentário corria Jesus fez um milagre na casa de Jairo Jesus fez coisas maravilhosas na casa de Jairo está sabendo do que aconteceu na casa de Jairo porque a Bíblia diz queridos que logo a menina se levantou e andava pois já tinha 12 anos e assombraram-se com grande espanto todos ficaram espantados sabe qual foi a notícia a partir de agora porque a primeira notícia que corria a respeito de Jairo era a filha de Jairo principal da sinagoga está enferma a filha de Jairo depois e a segunda notícia morreu mas agora Jesus muda toda a notícia e diz agora a notícia agora passa a ser Jesus agiu na casa de Jairo Jesus curou e ressuscitou a filha de Jairo Jesus está na casa de Jairo Jesus fez coisas grandiosas na vida de Jairo e eu quero te dizer uma coisa o mesmo Jesus que fez coisas gloriosas na casa e na vida de Jairo é o mesmo que vai fazer na tua vida é o mesmo que vai fazer na tua casa e quem sabe na tua vida hoje na tua casa comentários ruins são tecidos ao teu respeito e a respeito da tua casa mas comentários podem ser mudados pela ação de Deus na tua vida e então assim como os comentários foram agora na vida de Jairo coisas grandiosas fez o Senhor na casa de Jairo eu quero profetizar que na tua vida na tua casa irá correr a notícia na cidade de que Deus fez coisas gloriosas na tua vida de que Deus fez coisas gloriosas na tua casa de que Deus libertou de que Deus curou de que Deus transformou trouxe alegria trouxe cura trouxe milagre trouxe libertação todos ficarão sabendo todos ficaram sabendo o que Jesus fez na casa de Jairo e todos vão ficar sabendo o que Jesus vai fazer na tua casa todos vão saber o que Jesus fez na tua casa vai fazer na tua casa mas uma coisa eu te digo continue buscando o Senhor seja canal de Deus Deus está ministrando no meu coração que pessoas aqui que embora tenha chorado por esses dias vai cantar vai cantar porque Deus vai chegar lá vai entrar e dizer assim olha você no Europa eu vim eu vim Deus vai dar sonho pessoas aqui Deus vai começar a dar sonhos mostrando que ele entrou lá e resolveu Deus vai agir na vida de filhos Deus vai agir na vida de maridos Deus vai agir na vida de esposa Deus vai agir na vida de entes queridos de parentela porque ele ouviu você da mesma forma que ouviu Jairo Deus vai agir lá na tua casa mulher Deus vai agir na tua casa homem Deus vai operar ele vai entrar para mudar a história ele vai entrar para mudar o ambiente da tua casa conte com ele ele é a plenitude para a tua casa chega existe o dia certo de Jesus chegar lá de pôr um fim no lugar na situação de tristeza de pôr um fim no lugar de angústia porque muitas vezes nós questionamos mas Deus está dizendo não me questione não apenas creia apenas não temas espere não temas crê somente Deus está dizendo para cada um de vocês não temas crê somente não temas crê somente não temas crê somente lance fora o medo se apega a fé creia e comece a ver Jesus indo até você você veio aqui hoje em busca de resposta você veio hoje aqui em busca de direção de Deus em busca de solução e você está saindo com uma você vai sair hoje com uma palavra de Deus lançada sobre o teu coração dizendo não temas não temas crê somente ei se você não temer e crê Deus vai lá e muda a história Deus vai mudar a história de famílias Deus vai unir famílias aqui rebaixou decanta lá machê creia minha amada creia porque existe um Jesus que age existe um Jesus poderoso que muda a história e se você crê ele vai entrar lá e vai mudar o cenário da tua vida não desista não quando alguém te disser que está morto você vai dizer eu conheço alguém que dá vida quando alguém te disser está perdido você vai dizer eu conheço alguém que dá vitória quando alguém disser você perdeu você diz eu conheço alguém que soluciona que me faz ganhar que me faz andar que me faz viver eu quero repreender nessa noite morte no lar eu quero repreender amargura eu quero repreender agora aquilo que tem gerado tristeza amargura desesperança na tua casa e na tua família e eu quero declarar a presença do todo poderoso na tua casa ele é Emmanuel Deus conosco que chega para resolver receber receba esta palavra no teu coração e se coloca de pé eu quero eu quero eu quero